Olá, amiguinhos! Hoje é a nossa aula em interpretação de textos, tá bom? E a página é 22. Abriram na página 22? Podemos começar? Então vamos lá! Leia esta fábula, o sabiá e o quero-quero. O sabiá foi falar com o quero-quero. Não aguento mais ouvir seus pios esganiçados. Por qualquer coisa, você arma um escândalo, pula, abre as asas, um palhaço. O quero-quero foi envergonhado, mas sabia que não podia atender ao pedido do sabiá e ficar quieto, pois o gavião estava de olho nos seus filhotes. E o gavião era mais forte, devia então gritar, pedindo ajuda aos outros quero-queros. Enquanto isso, o sabiá voltou ao ninho, encontrou a sabiá muito feliz. Os ovos tinham se quebrado, nascendo três filhotinhos. Nesse momento, ele ouviu bater de asas, era um gavião, descendo com uma flecha. E o sabiá não sabia o que fazer, pois logo outro gavião apareceu. Eram dois gaviões atacando o ninho do sabiá. Um deles aproximava-se de um dos filhotes. Foi nesse momento que apareceu o quero-quero. Asas abertas, agitado, gritando. Nem parecia um só, mas uma dúzia. Os gaviões fugiram para uma árvore próxima. O sabiá foi então agradecer ao quero-quero. Depois, nós vamos fazer a interpretação, tá bom? Mas antes disso, vocês vão pegar, envolver o título. Vão envolver o título. Envolveram? Conseguiram envolver o título? Então, o título é o quê? O sabiá e o quero-quero. Ok? Agora, segunda parte. E eu vou esperar um pouquinho, tá? Vocês vão numerar os parágrafos. Vão numerando o que eu espero um pouquinho. Numerem os parágrafos. Quanto parágrafos vocês acharam? Quem achou sete parágrafos está correto. Terceira etapa. Posso ir para a terceira etapa? Vocês vão pintar todas as palavras que iniciam com letra maiúscula. Também vou esperar um pouquinho. Mas eu sei que vai ser rapidinho. Não esqueça. Início de frase, nome de pessoas, tá? Vamos lá. Rapidinho. Pintando todas as palavras. Começa com letra maiúscula. No início de frase. Nome de pessoas. Estão achando? Conseguiram? Eu acho que sim. Não é? Depois nós faremos a interpretação. Ok?